Mestre Pokémon Olá, eu sou o Damer Santos, bem vindos a um outro vídeo da série Mestre Pokémon dessa vez nós vamos continuar daqui onde paramos que foi na Alisa vamos aqui continuar, deixa eu pegar aqui o Entei o, não, aqui é Entei Errei pessoal, errei 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 feio, reselect isso, vamos lá, pego o Cadabra o Aerodactyl hum 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 é, está de bom tamanho esse meu time Ok pessoal, aqui na nossa grande jornada pela Ultra Ball vamos lá essa grande segunda-feira Cadabra Battle Psych Psych Beleza, Cadabra o grande garoto mata esse bicho logo ai, lascou tudo attract que é fêmea bicho é fêmea cara, está de brincadeira isso é brincadeira comigo isso não vale vai vai lá, vai lá vai lá cara não, 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 não fica taído não da Thunder Punch isso como eu pensei ele é tipo água então ela, aliás, é tipo água então ela morreria fácil qual é o próximo Pokémon dela? Fala, me diga, me diga me diga, me diga Lick Tuck Beleza, Lick Tuck já escolheu, já escolheu ataque então essa Dona Alyssa vamos lá, psíquico em cima dele vamos acabar com esse cara da lambida Ok sobrou 90 boa, olha lambida do Tune... Earth Cake com a língua, cara isso é muito estranho posso lhe afirmar que isso daí eu nunca vi antes tomara que o áudio seja bom, pessoal boa 8, 8, 8 de HP vamos acabar logo esse Lick Tuck oh sobrou 8 também pra nós opa usou Barry hum, muito esperto agora fala que vai dar certo boa, psíquico agora acaba logo de vez acaba com ela de vez, vai ah, tchau Lick Tuck já deu o que tinha que dar, cara e ainda tenho mais Pokémons ainda, hein é, não estou brincando só pode estar brincando não brincando eu hum hum jeito algum ok o último pokémon dela já beleza então vamos lá vamos ver se temos sorte ah, não temos já morremos, pessoal primeiro nosso primeiro pokémon já foi ai ai quando eu ganho no pokémon na semana é boa, pessoal quando eu perco aqui no pokémon é, pra mostrar aqui nos meus vídeos ai, não vão ser tão bons pessoal, já vou mudar a série de terça de novo, pessoal não sei agora qual vai ser o qual vai ser a série de amanhã que vai ser exibida amanhã pessoal, eu não sei do que serve como vai funcionar amanhã amanhã é, não sei ah, estou atraído não é possível Enchant Power em cima em cima não, 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 não não, 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 não não importa, não importa, não importa ahhh screech que raiz é isso? ahhh ah, pessoal, já tive uma grande ideia amanhã vai ser o Minecraft More Maps só que eu mostro mais um mapa diferente, pessoal e assim por diante ahhh ah, que droga pare com isso então amanhã, pessoal vai ter um mapa totalmente novo é, vai funcionar assim então, pessoal vai ter um mapa totalmente novo amanhã é, eu não vou voltar por enquanto, pessoal com a série do parkour por enquanto já já ela volta ahn, não sei, não sei o que eu uso talvez eu use Byte será que Byte tem algum efeito forte contra? só quero sair dessa porcaria de de atração ela vai usar Byte que droga, meu vai sair logo essa atração já deram as três rodadas agora agora tem que dar certo não, não estou mais atraído por ela não, que droga ah, isso está irritando ah, meu Deus do céu não importa se você me atraiu não importa oh, lástima oh, eu vou morrer pra esse pokémon por culpa dessa porcaria que droga vai, agora vai dar certo vai te ataque boa, Aerodatio vamos lá, cara tá com uma mega mordida aí, cara agora é só o Ancient Power e acaba logo com esse pokémon Flipchad Flipchad haha boa Ancient Power em cima dela esquece eu não estou mais atraído boa, 16 sobrou 16 sobrou 16 Byte Attack não, não é tão forte contra mim mil desculpas mas não é tão forte o Ancient Power o Ancient Power agora vai tchau até mais então, Alyssa foi embora hum, que peninho oh, que peninho and battle boa and battle fim da luta fim da luta ah, ok hum, boa ultraball battle 5 continue, lógico que eu quero continuar se é a copa pokebola ah, é, realmente beleza know who I am você sabe quem eu sou? sim, eu sei que você é você é o Jensen acertei? hahaha bom, pessoal agora o negócio buga é a hora que o negócio buga mas eu já sei quais são os pokémons que eu vou escolher agora sim boa é, é muito legal gravar vídeos pra vocês, pessoal não importa quantas pessoas estiverem vendo as visualizações correntes do canal é 120, 130 pessoas assistindo o problema é que só tem dois gosteis e isso é quando só tem um gostei então o que adianta o número se não temos os gosteis pra falar que pelo menos alguém gostou ah, oh no ah, quem consegue usar nossa apela contra mim, amigo, isso mesmo aqui é o primeiro isso causou nenhum dano Crunch Crunch o problema é de pokémon psíquico que ele... nossa, ele leva muito dano muito dano? matou meu pokémon próximo, próximo aham sei tá muito espertinho, né? vai Machoke Beleza Beleza, é Machoke é esse mesmo Beleza, VTOW THROW é VTOW THROW Flamethrower o que é isso? o ataque é forte, cara esse ataque dele é forte Beleza, já matei um Fica a dica Fica a dica pra você que Quer me enfrentar, amigo Ok, qual é o próximo Pokémon? Quem é esse Pokémon? Cara, é tudo Pokémon Ah, ok Eu tinha um Pokémon tipo água lá Acho que não, porque senão eu mataria Ah, Roda de Fogo Nossa, esse foi forte Essa daí foi Difícil E agora? E agora? E agora? Bom, pessoal Agora é sorte Ah, vamos morrer, pessoal Vamos perder Ah, não é possível, pessoal Nós vamos perder tão fácil assim Ai, ai, ai O que eu faço? O que eu faço? Vai, Aerodatio Esse é o último Pokémon Ok, o que eu faço agora? Eu vou tentar o Unchained Power Só de uma vez Assim, pra ver Qual vai ser feito Em cima do Typhlosion Um Pokémon Um Pokémon Nossa Isso foi perfeito E aí O que eu faço agora? O que eu faço agora? Uh oh O que eu faço agora? De brincs comigo Perdemos, pessoal Perdemos E aí Ih, e bugou Bugou, pessoal Bugou Não, pessoal É que eu salvei Assim, pra Beleza, pessoal Já encontramos aqui Já carregamos Vocês entenderam, né, pessoal Eu salvei a parte De escolher os Pokémon Vamos lá pra ir De novo Contra ele Porque Fica difícil Olha Que Pokémon legal Bacana Esse Pokémon, amigo Pode me dizer O nome dele? Oh, não Ele vai trazer Aquele Pokémon De novo, não? Eu tinha A certeza Vai que pronto Psíquico não tem efeito Contra ele Não, vou tentar de novo Não, é possível Tem que ter efeito Vai de novo Que vai dar certo Ah, não tem efeito Crunch Crunch É poderoso Caramba, meu Ok, pessoal Nós vamos tentar Novamente Go, Electabuzz Go, Electabuzz Ah, vamos lá, Electabuzz Conto com você, cara Usa Thunder Punch Mas não vai ter Muito efeito Contra ele É, pessoal Estamos com um sério Problema Contra esse Pokémon Olha isso Espera aí Que vamos ser Uma batalha De gigantes Contra ele O cara ainda tem Todos os Pokémons Dele Não é possível Ele vai matar Todos os meus Pokémons Conheço só um Pokémon Ah, pessoal Não, até de brincadeira Não, cara Faça agora O que que eu faço Ai, 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 ai Ah, preciso agora Que o próximo Pokémon Morra Só num ataque Ah, qual será o próximo Pokémon Que ele vai usar Certo, esse é o Pokémon Que ele vai usar Vamos tentar Só tentar um ataque Ahn Ficou paralisado Beleza Ficou paralisado Era isso que eu queria Beleza Manda mais Em cima dele Manda mais Esse soco Vai Tenta matar Esse Pokémon Logo O amor de Deus Não Matou Meu Electabuzz Mas você vai morrer Agora E vai sobrar Inteirinho Pro meu Pokémon Beleza Agora 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 Briga Agora É Briga Agora É Briga Forte É Sério Essa briga Agora É Pra valer Vai lá O Shunt Power Acaba com esse Pokémon Há Beleza Super Super Efeito Vamos acabar logo com esse Pokémon Acaba Isso Qual é o último Pokémon dele Fala que é um Pokémon fácil Beleza Beleza Agora É 158 Versus 158 Vamos lá Quer vir contra filho Vamos lá Cara Vem Vem pra cima Vem pra cima Ô Justin Bieber Grande problema Vamos lá Pessoal Justin Bieber Versus Nós Estou confuso Não Confusão não é comigo Aí Aí está Pessoal Aí está O que precisávamos Boa Boa Pessoal Muito boa Essa foi demais Pronto Pessoal Já até salvei Aqui Tch Tinha nada Filha Tinha nada Mineral Bad Vamos lá Pessoal Vamos ganhar Aqui a Ultra Ball Logo Porque eu já estou Nervoso Pra chegar na Pra chegar na Master Ball Meu Deus Esse daqui é o cara Esse é o cara Difícil Vamos lá Contra esses Pokémons Vamos tentar Pessoal O Electabuzz Que eu acho Que vai dar certo Com algum desses Pokémons Vamos ver Vamos ver Ok Muito obrigado O Cadabro Por jogar uma Praga Em cima dele Vai perder Vai perder Vai perder E quem é esse Pokémonzinho aí Que se acha Todo Se acha não O cara é Shadow Ball Que isso Cara Dá nem chance Ah filho Vai te ferrar Cara Eu quebro essa porcaria Aqui e vou embora Eu quebro essa porcaria Aqui e vou embora Eu não preciso disso Daqui Meu Pra atacar Ah Agora você saiu Você viu que não aguenta Quando o cara Vê que não aguenta Ele vai embora Vaporium Bem pensado Bem pensado Vaporium Boa pessoal O cara usou um Pokémon bom Temos que Aplaudir de pé Pra esse cara Beleza 99 Vamos acabar logo Com esse Pokémon Que não vale nada Surf Ai muito engraçado Uau A gente não pode Tragar isso Só um Pokémon Caraca Caraca Meu Que diabos Esse bicho Agora vai ser herói Cara Será que a Buzz Ganha de todo mundo É herói Beleza Eu já devia ter pego Um Pokémon De Um Pokémon elétrico Contra ele Contra ela Meu Ele vai ganhar De 2 a 1 Não é possível Não é possível Opa 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 Só dá tipo água Agora Muito bom Muito bom Se é tipo água Você usa um tipo elétrico Certo Acaba Acaba com ele Acaba com ele Blastoise Acaba com o Blastoise Morre Blastoise Morre Blastoise Não 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 Meu Pokémonzinho Vai Aguenta Aguenta Tu consegue Tu consegue Ele não é Não é um bicho Tão difícil Vai Vai lá Ele é que tá Buz Pô Ele é que tá Não Tentar de novo Tentar De novo Vamos tentar de novo Agora Negócio vai ser tenso Agora vai Agora vai Agora vamos conseguir Pessoal Agora vamos Go Cadabra Semifinal Cara Agora isso daí É vida ou morte Essa é a semifinal Eu errei Eu falei que a outra Era a semifinal Não foi Ah não lembro Vamos lá Vamos lá O Zé Shadow Ball Me mata Droga Já era previsível Isso Por que eu fiz isso de novo Ok Agora vai Seu Pokémonzinho De nada Tu acha que é quem Quem tu acha que é Tu não é ninguém Amigo Tu não é ninguém Tu não é ninguém Tu não é ninguém Não Beleza Joga Vital Thru nele Vai Ele vai Prender Ah filho Não é assim que funciona Não Aqui Tem que estudar Os ataques Vamos lá Vamos lá Pessoal Vamos lá Que agora vai funcionar Beleza 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 E vai Vital Thru de novo Fire Blast Como assim Cara São Nossa Ah Eu não acredito nisso Flayrion Ganhou de mim Ah Meu Deus do céu O único que sobrou É Electabuzz Beleza Beleza Electabuzz Vamos lá Vamos lá Você tem que fazer Por valer Cara Faça com que nosso time Seja forte Ah Flayrion Vai ganhar Beleza Não funcionou Contra mim Não sei Que milagre Isso aconteceu Mas é O lendário Vai lá Vai Fé Electabuzz Drogão Falta-me um pouquinho Vai dar certo Agora Sou azarado Meu Como é que pode Ah Vai se ferrar Vamos Se like A Electabuzz Não Não vai dar Pessoal Ah Não é possível Bom pessoal Era isso que eu queria mostrar Por hoje Eu não vou me estender muito Porque Já sabem Então é isso pessoal Se gostaram do vídeo Clique no gostei Se gostaram muito Favoritem o vídeo Se gostaram de dar risadas Porque eu perdi E eu agradeço também Até mais pessoal Fui